Ontem, nós estávamos até que reunidos aqui com a equipe, agradecendo pelo grande desempenho que tiveram nas eleições. Quando eu recebi por volta de 10 horas um telefonema do meu diretor de operações, solicitando que nós decolássemos imediatamente para a cidade de Codó. A Javista lá estava tendo um assalto, uma tentativa de assalto a banco com reféns. Imediatamente a equipe decolou para a localidade e quando chegou, já estava estabelecido já ali o teatro de operações com os colegas tanto do Comando de Operações e Sobrevivências em Áreas Rurais, que é um grupo especializado para esse tipo de modalidade de crime, de assalto a banco, quanto a Força Tática, o GOI, o Batalhão da área, então o Departamento de Roubos às Instituições Financeiras, a Polícia Civil da localidade, então todo o aparato policial foi destinado para aquele local, para que desse suporte nessa ocorrência. E o CTA também, fazendo parte do braço, como é braço da segurança pública, ele esteve no local. Nós sobrevoamos a área ao chegar e depois que foi chegada as informações de que o gerente do banco, ele estaria com um artefato explosivo preso ao corpo. Então, naquele primeiro momento, haja vista as outras equipes especializadas e o Batalhão da área, estavam empenhados na captura dos elementos, então naquele primeiro momento foi importante nós trazermos um explosivista, um especialista em explosivos, que foi o Dr. André Grossaim, da SEIC, com a sua equipe, para que ele pudesse se deslocar de São Luís até Codó, na nossa aeronave, e assim ele pudesse ali gerenciar aquela ocorrência de explosivo naquele local. E assim foi feito. O Dr. André, ele desarmou o dispositivo ali e o gerente do banco, que estava ali no interior do banco, praticamente como refém devido aos explosivos, ele foi liberado dos explosivos. E as equipes, elas passaram a tarde toda, todas essas equipes que eu já falei, passaram a tarde toda em um cerco policial, ali a praticamente 3 quilômetros da cidade de Caxias, pela parte da manhã. Logo que a polícia teve ciência, começou-se ali a grande operação policial, os reféns foram liberados, que foi a esposa, o filho e uma pessoa que trabalhava com a família do gerente. E esses bandidos, eles empreenderam fuga ali na BR, que vai dar em Caxias. E quando chegou próximo a Caxias, eles foram interceptados pelas motos da polícia militar. E em dado momento, eles abandonaram o carro que eles estavam empreendendo fuga, entraram numa área de mato e daí fez um grande cerco com um grande aparato policial que nós tínhamos na área. E o helicóptero também participou desse cerco policial. Ele tem uma propriedade muito forte, que quando ele está ali em cima, fazendo as buscas, o bandido que está ali embaixo, o meliante que está ali embaixo, ele fica com medo de se projetar no terreno. E as forças especializadas, que é o Comando de Operações e Sobrevivências em áreas rurais, que é essa tropa especializada de combate às instituições financeiras, principalmente em áreas rurais, o GOI, a Força Tástica, e eles vão progredindo no terreno. E assim aconteceu. Então, durante a tarde toda, houve essa operação. E pela parte da noite, continuou o cerco policial, quando foi aproximadamente às 22 horas, houve um confronto com os bandidos que estavam miseados na área de mato. Nesse confronto, dois bandidos vieram a ser atingidos. Eles foram socorridos, levados para o hospital municipal, prestados socorro, e vieram a óbito. E vieram a óbito esses bandidos. De acordo com o que já me foi repassado, o levantamento que foi feito previamente é que são oriundos da cidade do Ceará. Tiveram três outros suspeitos que foram presos também da cidade de São Paulo. Teve um outro que foi preso também, se passando por um policial federal. Esses quatro últimos, eles estavam sendo investigados pela polícia civil, pela polícia judiciária, para saber se tinha alguma relação com o ocorrido, com o sequestro e a tentativa de assalto ao banco de Codó. Mas, pelo que já me foi repassado, eles não tinham nenhuma ligação e foram liberados. A priori foram liberados. E a polícia judiciária, ela continua fazendo a investigação para tentar identificar as outras pessoas que também tiveram a sua participação nesse assalto. E aqui fica o recado, né? Esses bandidos que estão vindo oriundos aí de outros estados, como já aconteceu na tentativa daquele sequestro ali daquele empresário, em Dom Pedro, que vieram do Piauí. Agora, esses bandidos que vieram do Ceará. E tantos outros que vieram para cá tentar colocar o seu império de pânico aqui no Maranhão, fica o recado que o nosso Estado é um Estado de pessoas trabalhadoras, pessoas ordeiras, pessoas abnegadas, e que nós não iremos tolerar esse tipo de ação por parte dos bandidos. A orientação que nós temos é de agirmos dentro da legalidade, mas com rigor contra essas ações decimeliantes. É inadmissível você conceber um bandido colocar explosivos em um pai de família, aterrorizar a família desse cidadão, onde ali tem crianças, tem a sua esposa, tem a outra pessoa que estava ali mantida como refém, e vão ficar com certeza com traumas, então isso é inadmissível. São terroristas, na verdade, e tem que ser tratados como tal. A orientação do nosso diretor, do nosso secretário de segurança, é para que nós demos a resposta, a altura que merece. Se por acaso eles intentarem contra as forças de segurança, a resposta será essa que foi dada nessa madrugada. Nós estamos integrados no combate à criminalidade, e esses que vieram para cá para tentar isso, voltaram dentro das urnas. Então, que fique o recado.